E aí galera, beleza? Afaltou isso na área de novo aí? Então galera, é o seguinte A pedido do parceiro eu, o Max E alguns dos nossos parceiros também já tinham perguntado pra mim Como é que eu fazia a fiação de ferramenta Pra abrir rosca Gente, então eu quero falar pra vocês aqui Primeiramente, eu não sou torneiro mecânico Esse aqui, não sei se é o jeito correto Esse aqui galera, é o jeito que eu aprendi Me virando e vendo alguns vídeos Então vamos lá galera A fiação do bits que eu uso Esse aqui é um bits normal 50% Eu faço um grauzinho nele aqui Deixa ele bem fininho Deixa ele bem com grauzinho aqui E aqui Eu desbasto ele dos dois lados E Como que eu faço? Como eu não tenho Um pente de rosca Não tenho aquela coisinha certa pra medir Eu pego uma rosca Mais ou menos como que eu vou fazer Essa aqui é um parafuso meio grosso Mas pode ser mais fina Gostura que for Se for um parafuso em 8mm Tá até com uma rosca fina aqui Tá vendo? Bem fininha Então eu baseio mais ou menos reto assim E faço ele entrar na rosca Entendeu? Tanto a ferramenta Interna Ou externa que é essa Quanto a uma interna Praticamente tem que ser a mesma coisa Tem que medir aqui Fazer ele ficar entrando na rosca De modo que passar aqui De modo que passar aqui Ele vai limpar Tá vendo? Então O grau é Praticamente Um grauzinho da rosca E Ele tem esse bolado Assim ó Pra cortar o cavaque E virar o cavaquinho Beleza galera? Agora eu vou dar outra dica pra vocês aí Né? Também não sei se tá correto Né? É o meu jeito de fazer Como que eu posiciono a ferramenta Pra ficar certo Né? Então eu pego um parafuso Né? Parafuso desses Comum aí Pode ser outro mais fino Vai depender Da grossura da rosca Aí eu Eu aperto o parafuso Aqui na minha placa Ó O 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 Aí galera ó Então Eu ponho a ferramenta E o que que eu faço ó Eu Eu avanço o carro Eu avanço o carro E eu venho com a ferramenta aqui ó E E encaixo ela dentro da rosca E E vou caçando aqui o posicionamento De forma que 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 a Que a ferramenta fica Opa galera Foi mal aí De forma que a ferramenta Fique Encaixada bem certinho na rosca Ó Beleza Aqui zerou Por que? Porque O O parafuso Ele tá alinhado com a placa E a placa Aí eu já aperto A placa Vai passar o alinhamento Da ferramenta Daí o que que vai dar com isso ó Ó Pra vocês verem ó Eu não Eu não vou nem Girar aqui Mas lá ó Se Girando aqui ó Vocês dá pra você ver lá Que a ferramenta ficou bem cravadinha lá dentro ó Aí Isso vai depender da grossura do parafuso Que você for usar Entendeu E também isso daqui galera Mas é pra gente né Que curte gambiarra tal Esse tipo de coisa Não é pra É Quem torneiro profissional tal E tem as ferramentas corretas Entendeu Isso daqui é um Improvisa Uma gambiarra Né E é isso aí galera É Um vídeo curto Só pra dar uma dica aí Já vou aproveitar e falar De uma ferramentinha caseira Que eu fiz aqui Que Boa pra caramba também Ó Aí vocês verem galera Isso aqui ó Eu soldei uma Barrinha de É 15x15x15 Eu soldei um Na realidade nem soldei Eu furei um pedaço de ferro Isso aqui era um negócio de ferro Que tinha uma rosca aqui ó Eu furei com uma furação de 10mm Aí o que que eu fiz galera Esses tocos de broca sabe Esses tocos de Nem essa chave correndo Nem sei o que Esse Esses tocos velho de broca Que quebra Ou a gente Ranja Toco de fresa Aí o que que eu fiz galera Fiz uma ferramentinha E aqui ó Nesse sisteminha aqui Fica bacana Porque fica Fica de fácil Esse aqui é um toco de fresa Que meu subi meu deu Mas dá certo com broca também Só que a broca Não pode ser o finalzinho Ela não tem umas Que costuma ser mole né Aí como que que eu faço aqui ó Por isso que você girar Fica uma 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 fácil Fácil pra você Posicionamento de grau aqui ó De forma que Vai cortar Entendeu Então uma ferramentinha aí também ó Fácil pra vocês fazerem ó Só soldei esse taruguinho Redondo aqui Nesse nesse outro Que eu fiz uma furação E aqui ó Eu furei ele Abre rosca Mas como o espaço era muito pouco Eu rosquei o parafuso E soldei duas porquinhas Falou Então é isso aí galera E Policortezinho galera ó Já tá funcionando Viu Logo vai ter vindo dela aí Eu vou ter que arrumar outro motor Tá Porque esse motor aqui ó Ele Ele não se mostrou muito resistente Ele cortou Mas tem que vir bem Na moralzinha e tal E acaba perdendo muito tempo né Mas O sistema aí ó Depois eu vou até Detalhar como é que eu fiz aqui Porque um parceiro falou assim Falou como é que você fez aí Pra você prender o disco e tal Então Eu vou tá fazendo também né Mas é Uma coisa bem simples É no próprio eixo Que é o motorcedor que eu usei Eu Eu rebaixei ele Pra ficar no diâmetro aqui Peguei uma roelona E soldei um tubinho No fundo da roela Na medida do eixo E depois apertei a porca Como a porca aperta pra lá E ele gira pra cá Não precisa nem de duas porca A segurança fica boa E é isso aí galera O torninho aqui também ó Eu tirei o sistema de De polia dele Porque igual eu falei pra vocês Eu precisava de ajustar Né Ajustar a polia Né É ainda Que tinha um aqui Que tava meio desalinhada Com a outra E não tava dando certo Aí eu tirei Tá ali no chão Acho que dá pra vocês verem lá Tá ali no chão Depois eu vou montar de novo Fazer uma pintura certinha E outra coisa aqui galera ó Eu tô Tô transformando aqui uma Uma B12S Né Aquela que tem a cor em polímero Que é essa aqui ó Né Onde eu já fiz algumas coisas aí Depois se alguém tiver interesse aí E quiser eu faço o vídeo Que ficou um funcionamento Muito bom As medidas aqui Eu posso passar as medidas pra galera Se quiser Depois eu faço um vídeo detalhado Ó Ó o funcionamento ó Ó lá ó Já aciona a trava ó Aqui ó Não dispara ó Apertou a trava Apertou a trava pra dentro ó Se apertar o gatilho ó Então É isso aí galera Eu vou dar uma pausa aqui E colocar a mola Que você vê o funcionamento Então galera Voltei aí ó Já coloquei a mola Ó o tanque ficou bom ó Ó Armou né Aqui ele acionou a trava ó Aí você ó Destravou se você quiser manter a trava Ó e aqui não dispara ó E aqui ó Viu Viu Muito bom o funcionamento Nem bem leve Olha ó Ó Acionou a trava Destravou Atirou Travou Acionou Então ficou bem bifuncional E depois se a galera quiser E se tiver interesse né Porque De repente A gente tem um bastante vídeo aí Que eu já vi né Falando a respeito de conversão De B12 E é isso aí Falou galera Até o próximo vídeo aí Tchau